Sonista, esses sonistas do mal, esses caras são do mal Esse game sem regras é um lixo Que falam mal do Xbox no grau e fazem igual ou pior que eles Fique sincero, giotiquinho Não devem se colocar na posição deles pra querer diminui-los Fazendo que eles fazem essa hipocrisia Com a merda do meu Xbox Nunca vi um console tão merda do meu Xbox Colapso na verdade é uma ponte né É uma ponte, é a estrutura lá Que ela é entre colapso Colapso que eu tenho em mente é uma estrutura Uma ponte se partindo, uma coisa assim Geralmente são pontes mesmo, prédios Colapso Negócio de ficar lá firmidinho pra todo mundo E se eu morar de Etebaldo, não sei o que Esse game sem regras é um lixo Se eu morar de MX Greenpeace de barriga, não sei o que Se eu hipócrita aí E a sua, a sua ganguezinha aí Gangue? Ridícula Tente sincero Abri o live com 100% de quem Somente pra ridicularizar junto com o outro sem vergonha lá Do, do, do Mateus Game sem regras Esse game sem regras é um lixo Ai, 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 olha lá quem escreveu colapso É isso aí, ó Quem escreve colapso É gente que fica nesse canal aí de briguinha de Xbox De PS4 Colapso Colapso Game sem regras Aquele tal de tirado é outro imbecil também Arregaçou minha vida, minha felicidade foi pro saco Pegar meu cu e arrebentar meu toba Colapso Ai, colapso Vai, colapso é meu pau no seu botão Aí você vai ver o colapso Seu cu vai virar um colapso Esse é o verdadeiro sentido da palavra colapso É o, é o, é o, é o, é o anal arrebentando o seu toba Quer ver O meu O meu colapso Você vai vir o colapso aí É o analzão que você quer, né Tudo amando Mentiroso Hipócrita Senhores deem que sincero Gamer sem regras Virem homem, cara De ficar falando Ai, nós somos contra o chip Nós somos contra o Xbox New Graal Porque eles querem denigrir o nosso Playstation Quando você quer conquistar as pessoas Porque eles atacam elas Esse game sem regras é um lixo Esse, esse Matheus, cara Olha, esse Matheus, game sem regras Cara Esse cara é um palhaço, minha turma, né, cara É um palhaço É como se fosse um bobo da corte É aquela, aquela O Matheus, game sem regras É aquela criança carta branca Que não tá na brincadeira Mas você deixa brincar Você deixa jogar Ele acha que você tá, é Deixa a criança ali Mas não deixa pegar na bola O Matheus, game sem regras É assim É a criança que acha que tá brincando Igual os sonistinhas de merda aí Que são os fanáticos Mandar o pessoal invadir live Pra dar dislike E xingar os outros Minha ideia De não ter preferência Eu desabatei Eu me expressei super bem E vai um recadinho aí Pra comunidade Sonista Esses sonistas do mal Esses caras são do mal Esse game sem regras é um lixo, pá Que falam mal do xbox mil grau E fazem igual ou pior que eles Sejam sinceros Giotiquinho Não devem se colocar na posição deles Pra querer diminuí-los Fazendo que eles fazem essa hipocrisia A merda do meu xbox Nunca vi um console tão Merda do meu xbox Colapso na verdade é uma ponte É uma ponte É a estrutura lá Que ela entra e colapso Colapso que eu tenho em mente É uma estrutura Uma ponte se partindo Uma coisa assim Geralmente são pontes mesmo Ou prédios Colapso Esse negócio que fica dando Apenidinho pra todo mundo E se eu morar de Etebaldo Não sei o que Esse game sem regras é um lixo Tamando AMX, gameplays de barriga Não sei do que Se é um hipócrita aí E a sua gangezinha aí Gangue Ridícula Tente sincero Abri o live com 100% de quem Somente pra ridicularizar Junto com o outro sem vergonha Lá do 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 Esse game sem regras é um lixo Ai 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 Olha lá que ele percebeu Colapso É isso aí ó Quem escreve colapso É gente que fica nesse canal aí De Briguinha de Xbox De PS4 Colapso Colapso Ô cara Eu nem uso essa palavra colapso Eu tenho mais o que fazer Pau no cu da Microsoft Foda-se Como é que você faz um consório tão merda Vai se fuder Pau no cu da Microsoft Foda-se Como é que você faz um consório tão merda Vai se fuder Pau no cu da Microsoft Trem sincero Gamer sem regras Aquele tal de tirada Eu que investiu também Arregaçou Minha vida Minha felicidade Foi pro saco Pegar meu cu E arrebentar meu toba Colapso Ai colapso Véi colapso É meu pau No seu botão Aí você vai ver o colapso Seu cu vai virar um colapso Esse é o verdadeiro sentido A palavra colapso É um anal Arrebentando seu toba Quer ver O meu O meu como Você vai ver o colapso Aí É um analzão Que você quer né Pau no cu da mano Mentiroso Hipócrita Senhores Dei que sincero Gamer sem regras Virem homens De ficar falando Ai Nós somos contra O chip Nós somos contra O Xbox Mil Grau Porque eles querem denigrir O nosso Playstation Como você quer ir conquitar As pessoas Porque eles atacam elas Esse game sem regras É um lixo Esse 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 Matheus Cara Esse Matheus Game sem regras Cara Esse cara É um palhaço É um palhaço É como se fosse Um bobo da corte É aquela Aquela O Matheus Game sem regras É aquela criança Carta branca Que não tá na brincadeira Mas você deixa brincar Você deixa jogar Ele acha que você tá Deixa a criança ali Mas não deixa Pegar na bola O Matheus Game sem regras É assim A criança Que você quer Tá brincando Com vocês O sucesso Flops Modernos Eu vejo um flop Melhor no futuro Eu vejo isso Por causa De um burro Só na hipocrisia Com índios Pra mendigo Jogar Eu vejo a dívida Mais alta E flopada Por causa De toda Mendigação Falta de respeito Jogo que é bom Não tem Não 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 tem Não tem Eu quero ver esse flop Eu quero ver esse flop Na boa Que o flop chegue pra qualquer ovelha Que realiza Fracasso que é esse show Não Eu vejo um começo lixo de era De jogo De jogo tosco Fracasso que há pra se ter Não Já existe um lindo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer que o fio é um lerdão Hoje só tem flop Causando depressão Essa porra vai falir E não há jogo Que salve a dor Vamos zoar tudo Que há pra se ter Essa porra vai falir Ainda quer gravar a vinheta Ainda quer gravar a vinheta O satanás Bom, vamos lá Fala galera Matheus aqui Colapso nos comentários Só por causa do título da live Nós já vamos falar a respeito disso Acho que todo mundo ficou sabendo Essa grande bomba Barra rumor Que saiu hoje Barra sonho Digamos assim Deixa eu agradecer primeiramente O professor André Luiz Que doou 10 reais Enquanto estava tocando a musiquinha Cheguei seus avacaiados Boa noite a todos Boa noite professor É nóis Depois eu vou lá Dar uma passada na PSN Trocar uma ideia Tô tentando zerar o Red Dead Que não terminei ainda Ô jogo grande Deixa eu agradecer aqui A galera do Apoia-se Primeiramente Que nos ajudam bastante Que vocês sabem Que o YouTube Ele é meio Esquerdista Ele não paga muito bem Ele quer que a gente vive De pão com mortadela Mas enfim A galera aqui Ajuda pra caralho Bill Games Pass Michael YKZ Wendel Rezende Elias Vidaleste Nathanel Rodrigues Matheus Souza Moisfied Wagner Luiz da Silva Faria Humberto Silva Góes Bruno Cardoso Farias Playstation ao Poder Paulo Quitério Murilão Ultra 4K Aloysio Antônio Pereira Paulo Paleale Oswaldo Rocha Neto Flávio Moura da Silva André José de Souza Santos Peterson Salles Sonista Opressor WV Serra Francisco Motafilho Falcro E Guilherme Machado Fantoni Galera Aqui estou eu Antes de mais nada Cara Eu já vou avisar isso Logo no começo Porque depois Se eu precisar achar Essa live Pra me defender Dos falidos Eu já sei Que já tá no começo Ó Eu coloquei esse título Aí na live Cara Mas é o que eu vejo É uma zoeira Eu nem sequer acredito Que isso aí vai rolar Da só me comprar mesmo Lá e tal E assim É um negócio Que eu acho muito difícil Cara Não acho impossível Tá ligado Mas eu acho muito difícil Eu acho que não vai acontecer Mas é Tá Então vem aí Mas depois Não Os caras estão afirmando O que é comprar Não Estou afirmando Porra nenhuma Estou afirmando Com a medida Estou afirmando É isso aí Entendeu? É nóis Então Boa noite Primeiramente Pra todos Estou aqui com a galera Eu sempre esqueço disso Eu tenho que deixar Um aviso Aqui Na Como se diz Na tela Principal Mateus Abaixa a música Bom Deixa eu repetir Então o que eu tava falando Primeiramente Já que essa música Estava alta demais Eu quero avisar O seguinte Eu coloquei esse título Aí na live Mas é uma zoeira É um clickbait Óbvio Baseado aí Na notícia Que a gente viu hoje Mas eu particularmente Não acredito Que isso vai acontecer Eu acho muito difícil Porém não acho impossível Tá? Vamos discutir A respeito disso aqui Mas eu É uma brincadeira É um clickbait E tal Baseado nesse rumor Então não adianta Vim amanhã ou depois E falar Ó os caras estavam afirmando O que ia acontecer Não Eu nem sequer acho Que isso vai acontecer Só estou apenas Fazendo uma zoeira Aqui Que se acontecesse De fato GTA Seriam exclusivos Mas eu nem acho Que isso vai acontecer Então não adianta Vim dizer amanhã ou depois Que você afirmou Já estou falando isso No começo da live Porque depois Você precisa achar Lá pra frente Pra me defender Dos falidos Eu já sei Que eu falei isso No começo da live Beleza? Beleza então Agora sim Vamos começar Com a música Num tom normal E todo mundo Está me ouvindo Boa noite a todos Dia muito corrido Hoje Cheio de notícias O dia gamer Foi da hora Hoje Teve bastante bombas Então eu gostaria De pedir para os meus Colegas aqui Dar o seu boa noite Depois eu vou dar O boa noite Para vocês Do chat Já estamos aqui Com quase 400 pessoas Assistindo Mal começou Mas antes Enquanto vocês Dão boa noite Meus colegas Nós estamos aqui Hoje com Uma boy O homem Mais intelectualmente Advogado do Brasil Ou uma boy Depois eu vou mandar Um print Para você Lá no grupo Que assim Eu conhecendo Como você é advogado E tal Eu acho que você vai Cara Você vai fazer Igual o Drake Faz lá nos vídeos Você vai chegar Envergar A hora que você vê Esse print Desse jeito A hora que você vê Esse print Aqui Porque o nosso advogado Sabe aquele advogado Dos Cavaleiros do Zodíaco Lá O Cosplayer Lá O advogado dos Cavaleiros do Zodíaco Ele upou um vídeo Dizendo o seguinte A juíza Era sonista Perseguição No processo Xbox Mil graus Mentira Não é mentira Não é mentira Não é mentira Não é mentira MST dos Games Sitimismo puro Eu só vou colocar esse print Aqui na live Gente Só um momento aí Eu não quero que depois Venham falar Eu estou atacando Não sei o que Beleza meu amigo Se você quer ficar escrevendo Essas asneiras na live Você tem todo o direito É um país livre Mas eu também tenho o direito De comentar isso Com os meus amigos Enfim Então eu devo dar uma boa noite aqui Boa noite aí pessoal Dar um salve aqui Para um amigo meu Salve Rob Bentac Cara não Não estou protinando Estou jogando Dev Make Cry No chonão Das Arábia aqui 4K 60FS FreeSync Chupa em soninhos Mas brincadeiras à parte Boa noite E vão aí Participar Temos aí Nossos ilustres Participantes Sim Ilustres participantes Estamos hoje Como eu estava falando Uma boy O advogado mais Mais advogado Do Brasil Sei lá Drake Sincero O youtuber mais Mascarado Fracassado Do Brasil Não, não Até que você está indo bem Você tem outros Muito mais fracassado Por aí É verdade E Games Ever O youtuber mais Copa do Mundo Do Brasil Ele voltou com os vídeos Ah voltou? Não tinha visto Não recebi notificação Eu assisti um vídeo dele hoje Nossa velho Assistiu um vídeo dele hoje Fantástico Vixe, eu vou olhar lá então Eu acho que eu não recebi notificação Deixa eu agradecer aqui O Murilão Ultra 4K Do 2 reais Que falou assim Boa noite 3D sem regras Como foi o dia de vocês? Cara O meu dia foi Bem legal Eu cheguei Acordei cedo Fui trabalhar Aí eu cheguei para almoçar Peraí que eu já vou Pode ir lá Eu cheguei para almoçar Eu entrei Coloquei minha comida no prato Estava esquentando Aí de repente Eu escutei umas vozes estranhas Vindo lá do salão da minha mãe Minha mãe é cabeleireira Umas vozes estranhas Assim né Aí eu pensei Pô Eu vou lá dar uma olhada Para ver o que está pegando Cheguei lá Um cara assim Meio estranho Senhor Mateus Vista por favor Essa jaqueta de couro Não sei o que Então tudo de um jeito esquisito Assim cara Aí eu não sei imitar ele Mas eu percebi Assim que ele era de Portugal Tá ligado Aí eu falei assim Viu Você é de Portugal Cara Não sou Venho diretamente De Lisboa Não sei o que E querendo vender Uma jaqueta de couro Aí ficou 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 azedando ali Quer saber Daqui a pouco vai chegar O inverno Tá bom Eu compro essa jaqueta Aí comprei a jaqueta O cara foi embora Mas tirando isso aí Até que meu dia Foi mais ou menos normal Tirando Esse episódio aí Games Ever Aproveitando que o Drake saiu Então você gostaria De dar o seu boa noite Pra nós Boa noite aí Boa noite aí Cara Estamos na área Muitas bombas hoje Voltamos com os vídeos Então quer dizer Que você voltou Com o canal Não tava sabendo Voltei É Voltei com o canal Entre aspas Eu tava fazendo live Mas voltei com os vídeos Que bom E é isso aí E Drake Boa noite Boa noite Dê o seu boa noite Como é que você tá Você tá envergando muito O que você tá fazendo Eu estou trabalhando muito Graças a Deus Com várias propostas De clientes novos Tudo ampliando Tudo nos seus conformes Uma previsão De grande aumento Na minha profissão Graças a Deus Porque você sabe Nós não apenas jogamos Videogames Temos vidas e objetivos E quests reais Pra fazer Então Caixinhas Eu quero anunciar Pra vocês hoje Que eu tô jogando O melhor jogo Do Xbox One Agora E se chama Bomberman R O melhor jogo Do Xbox Eu sei que é multi Mas como o Xbox Virou um console falido Multi-plataforma Então É tudo uma plataforma Agora né Nem Halo é mais Mas vamos comentar Essa noite a live Então eu quero dar Uma boa noite a todos aí Obrigado Boa noite a todos meus queridos E vamos lá Aproveitando Aproveitando que você tá falando Aí Drake Sincero Pra você não perder o pique Que eu sei que você é um cara Animado Eu gostaria que você comentasse Essa matéria aqui Que eu vi aqui hoje Me mandaram Aqui e tal E uma matéria bastante interessante Como vocês sabem galera Ontem né Halo foi anunciado Pra PC Basicamente todos os Halo Vai sair até na Steam A Steam que não é da Microsoft Só que a gente tem Essa matéria aqui Drake Sincero Bastante curiosa Phil Spencer declara Nenhum dos grandes jogos Exclusivos do Xbox One Irão sair para o PC Ele é aqui O seu rei Ele é responsável Pelo fracasso do Xbox Cara Na moral É o Phil Spencer Eu até fiz um vídeo Sobre isso também Vai sair no meu canal Mas não é amanhã não Amanhã eu tenho outros Tudo sobre Halo também Viu Caxias Essa semana vai ser difícil Pra vocês Mas o Phil Spencer Mentiu demais Velho Não é a primeira vez Que tá mentindo não E Halo não é A única mentira não Ele mentiu muito velho Porra Phil Na moral Um cara tão apresentável né Fica assim mentindo É Eu sei que a galera Vai falar assim Ah mas essa matéria é antiga Olha aí Tá escrito 4 anos atrás Beleza cara Mas ele falou Que não ia sair né cara Eu acho que um cara Na posição assim dele Deveria falar as coisas Só quando ele tem certeza Então né Deixa eu agradecer O Adriano Adalto Que 790 Português da jaqueta Da Eurogamer PT Não sei Mas que tem uns Que às vezes chorando Por causa da Eurogamer Tem velho Então você veja bem Tiago Games Ever Imagine há 4 anos atrás Um cara tá com dinheiro na mão Beleza Aí ele tá pensando Será que eu compro um PC Ou será que eu compro um Xbox One Né O cara tem essa dúvida Porque realmente Dá pra você montar um PC Com o preço do Xbox One Lógico que dá Né Qualquer Xbox One Dá pra você montar um PC Tanto o X Você monta um PC melhorzinho O S Você monta um PC piorzinho Mas dá pra montar tranquilo Aí ele pensa Vou comprar um PC Ou um Xbox One Vou abrir a internet E ver se o Phil Spencer Tá me dando segurança né De que eu devo comprar o Xbox One Pra jogar o meu Halo O meu Gears O meu Forza né Phil Spencer declara Nenhum dos grandes jogos exclusivos Do Xbox One Irão sair para o PC Aí o cara fala Pô velho Eu queria muito jogar O meu Forza lá né Vou ter que comprar o Xbox One O Phil Spencer tá falando Que eu não vou poder jogar Se eu não comprar Aí no final das contas A gente sabe A gente descobriu a verdade né Que era tudo mentira Então você descobriu a verdade Pois é Como diria o mestre saga Não só isso né O Spencer já mentiu Com várias coisas Como por exemplo Várias coisas Não teremos outro Xbox Mais poderoso 2.0 Ele usou até o 2.0 Não teremos o Xbox 2.0 Mentiroso demais né cara Mentiroso demais E ó Eu sinceramente cara Como que pode Se enganar por tanto tempo E os caras Ser enganados por tanto tempo Que esse cara Fala um negócio Aí vem a notícia Desmentindo o que ele falou Aí outra notícia Ele fala um negócio Não, não vai acontecer não Aí acontece Já vem nesse ciclo de mentira Há muito tempo E toda vez que ele fala um negócio Vai lá resolver Os canais de Xbox Os debilóides É a primeira vez Aí o Spencer falou Cara O Spencer já falou mentira Um monte de vezes Tá defendendo ainda Isso é muito retardado Então Eu vou ser uma boy O que você me diz Dessa matéria aqui O Spencer declara Nenhum dos grandes jogos Exclusivos do Xbox One Irão sair para o PC Não Eu quero que você comente Você uma boy A respeito assim Desses caras Que eles tem um costume De falar né Que não Que a Sony mente para a gente A Sony nos engana A Sony não tem respeito Pelo consumidor O que é isso aqui Esse cara de bunda Aqui falando isso aqui Isso aqui é respeito Pelo consumidor Com certeza Não é né Se ele está sendo Contradizendo as palavras dele Pelo que a gente vê As ações Está agindo Contra as expectativas Das pessoas Isso aí é uma má fé Agora Cara Isso para mim Demonstra Claramente Que A Microsoft Não sabia Não sabia Para que lado ir No início da geração Estava tomando uma taca Tão grande Que ela estava perdida Então Saia Jogava palavras Ao vento Então ela está perdida Até hoje E sabe o que mais Só para a gente finalizar Esse assunto aqui Eu estava pensando Assim Cara Se a gente for levar Essa declaração Ao pé da letra Tal Tem algum jogo Depois agora Que a Master Chief Collection Vai para o PC E tal Já foi anunciada Sobrou algum jogo Algum jogo Exclusivo Do Xbox One Eu estava pensando Eu acho que só sobrou Halo 5 Só que veja bem O Halo 5 Ele está sim No PC De certa forma Porque ele tem lá A Forja Que é o editor de mapas Isso aí saiu no PC Já faz até um certo tempo E detalhe De graça Free Você pode criar mapas E depois jogar Partidas de multiplayer No mapa Você criou Então de certa forma É como se grande parte Do multiplayer Do Halo 5 Já estivesse no PC O que sobrou De exclusivo no Xbox É a campanha Do Halo 5 Digamos assim Que por sinal É a pior parte O que deve chegar Logo logo também É O que Né Essa altura O que impede De chegar Então você veja bem Cara É verdadeiramente Um console sem exclusivo Tô mentindo É um console Sem sentido nenhum Esse console Tem sentido nenhum Xbox mais Cara Nenhum Nenhum Eu sei que dói Caxi Sei que vocês Envergam aí Na casa de vocês Mas tá foda Tá foda E o Xbox Não vai durar muito tempo Não cara Tenho certeza Não Se continuar desse jeito Eu acho também Que não Mas enfim galera Deixa eu dar um salve Aqui pro pessoal Do chat E depois eu vou mostrar Aqui pra vocês Umas coisas Que são dignas de rir Até por isso Que eu postei ali Vamos rir meu povo Hashtag desespero Porque assim Quando saiu Essa notícia ontem Do Master Chief Collection Lá no PC Inclusive até na Steam A gente tem que Forizar isso aí Porque a Steam Não é da Microsoft Nem nada Eu ouvi um cara Falando que era Sério? Sério Você comentou no meu vídeo Aquele comentário É seu mesmo Steam roda onde? Não É um fake meu Que se chama Matheus Estremiz Ah tá Eu ia falar Aí o cara Steam roda onde São mentiros Eu falei No PC E PC é de quem? Da Microsoft Não é o idiota Microsoft é Windows Nossa velho Então deixa eu ver Então deixa eu ver Se eu entendi Não me explica uma coisa Ô Drake Vamos fazer uma Uma explicação assim Quase desenhada Pro MST dos games O pão com mortadela Entender Então eu vou dizer Sincero Eu fui na loja Comprar peças Pro meu PC Eu comprei Um processador Da Intel Sei lá Uma placa de vídeo AMD Eu comprei uma fonte Da Corsair Eu comprei Um HD Toshiba Eu comprei Uma placa mãe Da Asus Eu comprei Um monitor Samsung Sei lá Eu comprei Que mais Um mouse De teclado Da Razer Sei lá Enfim E instalei Um Windows Piratão ainda Que ninguém compra Um Windows Vamos ser sincero Todo mundo usa Aquela versão de teste Ou pirateia Faz esqueminha Para piratear Aí você vai Ainda por cima E compra um jogo Da Microsoft Na Steam Como esse Halo Por exemplo Que saiu O que a Microsoft Está ganhando Nessa transação toda Drake Me explica Rapaz Ela parece Está ganhando A venda do Halo Mas e o Caxista Será que o Caxista Ganha pelo menos Uma pilha Gratuita Da Microsoft Uma pilha Só Não ganha Ele ganha Uma conta de luz Paga O que eu fico Mais impressionado Estava até conversando Com um amigo meu Desculpa galera Mas o Caxista Hoje Ele é igual Aqueles caras doentes Aqueles caras Não cara Os caras estão Me fudendo Mas eu preciso Amar eles Eu preciso Amar Igual que a mulher Que apanha Mas está lá Amando o cara Sabe É desse jeito Na moral Chega a fazer vergonha Mandei sim Para um amigo meu Caxista E ele Ainda controlou dano Isso é ótimo Isso é ótimo Nossa Não mas vocês vão ver O controle de dano Me mandaram Esse sprint aqui Dos controles de dano E a gente vai rir muito Mas deixa eu dar Só um salve Para a galera Que eu tinha prometido Então salve aí Para o Papai Champagne The Hinter Quimeriano Noel Vieira Wave Boys Suiz Vinicius Tigre Revolver Xalachás Cosselote GamerBR Daniel Silva Issei Rio Du Xbox Mil Frango Derson Doidão Teles Picareta Eu Sou Uma Gamer Midday Itens Emissong Killer Martins Matheus Struminski Sou eu né Supostamente Juquinha Caipira Drake Chinelo Testa Não sei do que Nem vi aqui Junior Luquete Playstation Ganhador de Got Um Sonista no Pedaço Hernando Ribeiro Aslan Gamer Douglas PSX Jader Porfírio Rafael Madureira Thiago Carlos Eduardo Matheus Gamer John Rajesh Pedro Guedes Paulo Cesar Dayson Weberton Rodrigues Em Busca do Pedal Inexplicável É o Diegão esse aqui Que burra é essa É Busca do Pedal Inexplicável E as pedaladas inexplicáveis aí Fala pra gente Bruno Silva Jonas Vicente Fail Spencer Ricoi Games Pri Punk Biano Retro Gamer Cosmonauta Soviético Ricardo PS Mil Grau Saizo Tela Preta Do Xonão Sem Freio Ray Grand Cofola Rodrigo Dart Sonista Com Orgulho Junior Parts Matheus Souza Silva Foco Gamer Essa porra vai falir Fábio Tsunami 00A3 Kai CHPD Alan Bruno Miguel BF042 Messi 10 Adriana Dalto E O último aqui pra terminar com estilo né Rejo Street E Drake Chinelo Testa de aparar raio Muito boa Ô Matheus Tinha um canal aí Até grande Culturas Insanas Ah é Eu não vi Sobre animação Pô Um salve aí Pro Culturas Insanas É que como tinha muitos comentários aqui Tem hora que eu nem vi aqui Mas um salve aí Então Pro Culturas Insanas As vezes eu não vejo Bom Vamos dar um olhar aqui galera No controle de dano Eu vou pedir pra cada um dos nossos convidados aqui Comentar O comentário dele a respeito do controle de dano Da Master Chief Collection Na Steam No PC Esse coitado aqui Diz Drake Sincero Vamos comentar por você Me diz o seu comentário a respeito disso aqui Esse povo É burro Você ainda vai estar na plataforma Xbox Mesmo jogando no Steam Precisará entrar com login e senha Ainda gritou É Deve ser até querendo falar que é login e senha da live né Deve ser né Eu acho O que você me diz Será que esses idiotas Será que esses idiotas Esses idiotas Não param pra pensar Que eu posso daqui um dia Jogar tudo contra a coisa Do Xbox Sem Xbox Será que vocês não botam na cabeça Isso Meu Deus cara Sabe Por isso que eu falo que Caxista hoje Eles são realmente uma raça Caxista fanático é claro Uma raça bem burra Sabe velho Aquele povo bem Faz que nas cavernas Sabe velho Sei lá Troglodita Idiota Login Login Ah botei o login Tomando fio ainda com login Login Vai restar o login Vai cachista Quer dizer Ó Nós já sabemos que o Xbox Tem um novo exclusivo então Como que ela não Login e senha Isso aí não permanece Login e senha da live Login e senha da live Ainda é exclusivo tá Mas o jogo que é bom Foi tudo festinha agora velho Tá Então mas o login e senha Não se preocupe Que isso aí ainda é Ainda é da live cara Parabéns Você violiu Não deixa eu perguntar Para o Thiago que está falando Thiago eu quero que você comente Isso aqui velho Esse aqui é um desabafo Então eu vou só ler aqui para vocês Na boa sou fã de Xbox Assim como sou do Playstation Mas depois dessa Estou pensando seriamente Em ficar só no PC mesmo Olha aí ó Frutos Frutos Da Microsoft Na próxima geração Halo é a franquia que mais gosta Da Microsoft E foi ela que me fez comprar Todos os consoles Do primeiro Xbox Ao meu atual X A parte boa disso É que finalmente Os jogadores de PC Vão poder jogar Essa maravilha Bom esse cara aqui Dá para ver assim claramente Que ele é um cara Que desanimou né Provavelmente ele não vai mais Comprar Xbox Então esse aqui é o fruto Dos trabalhos do Phil Spencer Pessoas que vão parar De comprar Xbox Mas parabéns Mas o que eu quero Que o Thiago comente É isso aqui Esse cara aqui Que parece Wallace Pop Ele disse o seguinte Só vejo mais grana Para ela E ainda vai precisar Ter uma conta na live Para jogar no PC Opa Beleza Isso aí é a velha Tática do mal perdedor Tirar o foco Da conversa A gente sabe que a Microsoft Para mim deve ganhar Mais dinheiro Não é à toa Que ela está levando Para esse monte de plataformas Visando lucro Inclusive é um dos É um ponto legal Da Microsoft Visar lucro E é um ponto fraco Também Porque ela visa Muito mais lucro Do que qualidade Ultimamente Obviamente E isso é a velha tática Isso não é Não é o que a gente Está falando O que a gente Está batendo a tecla É que o Xbox Do jeito que ele se estabeleceu Na indústria dos games Ele está correndo Está acabando E ficar falando Que a Microsoft Vai ganhar mais dinheiro A Microsoft que vai Você não vai Você é uma trolha Só isso você vai ganhar A trolha vai vir A boleu Deixa eu ver Mais um comentário Aqui Sinistro Esse aqui eu quero Que uma boa Comente Não duvido Mas acho que vai chegar Uma época Que vai acabar Com essa coisa De exclusivo E tals Os jogadores E somente exclusivos E listinhas Vão surtar Bom Esse aqui Até não falou Nada demais Ele tem esperança Que um dia Os exclusivos Acabem Para ele parar De ser oprimido Pela galera Do Playstation Que tira a salva dele Os negócios dos exclusivos Mas eu queria Que uma boa Comentasse esse outro Aqui Esse cara Diz o seguinte Se alguém Quer jogar Halo É mais fácil E barato Comprar um Xbox Não vai interferir Em nada Na vida do console Não seria É um idiota Nessa que esse cara Sabe que Tudo é mais barato Pois é Isso aí É um verdadeiro Papo derrotado Mesmo né Aceitando a derrota Agora Vamos lá Sobre essa questão Do MCC E ir para Steam Deixa eu só comentar O que o Rod Sal Falou aqui Para não esquecer O Rod Sal falou assim Ele doou 5 reais Aqui e falou assim Matheus Tem um cidadão aí Com um canal Que disse que Sonistas Deveriam lutar Por Features Em vez de zoar A Microsoft Não seria melhor Jogos Foda-se Serviço Rod Sal Eu acho que Esse cidadão Ele deveria lutar Para manter a boca Dele fechada Né velho Porque ninguém Está cagando Com esse negócio De Features Se Features Fosse bom Fosse muito bom O Xbox Estava em primeiro Vendendo para caralho Ele é o que tem Mais essa tranqueira De Features As Features Beleza Tem um monte Lá E aí Top Atmos Ninguém quer saber Ninguém está Eu podia ter aumentado Tendo que justificar Aceitando a derrota Jogando de fato A toalha Se auto Denegrindo Se auto Menosprezando Sem a importância Do Xbox Agora Só para o outro animal Lá também Que falou Da questão De logar Login Na Steam Não sei se Porque o animal Também não deve Ter o conhecimento Que Todo jogo Que você compra Na Steam Por exemplo Todo não Vamos generalizar Todo jogo Mas um jogo Da Ubisoft Um jogo Da Rockstar Por exemplo GTA V Que você compra Na Steam Você tem que logar Na conta Lá Da Da Uplay Ou da Rockstar Tem que logar Isso é normal Você não tem nada de mais Não significa Que ele está na plataforma Steam Não tem nada a ver Ele loga lá Para Até para ter controle Da licença Para a empresa Ter controle da licença Quer dizer então Que a Uplay É uma plataforma Também É uma plataforma Então você está Considerando que Essa generalização Coitada Sim Agora Com relação A uma Marquinha de collection Cara Assim Vamos falar a verdade O Halo A franquia Perdeu relevância Depois do 5 Perdeu muita relevância Tem muita gente Que nem liga mais Eu acho que até Depois do Rich Praticamente Quando trocou de produtor Eu acho que o Rich Foi o último O Rich realmente É excelente O Rich Eu joguei Até pela via retro Ele é muito bom E agora Os caixistas Os caixistas Que compraram O Master Chief Collection Vão ter que pagar Pela campanha do Rich Enquanto o pessoal Do PC Que vai comprar Já vai vir incluído É O Diego Lobato Falou um negócio Aqui Do 10 reais Um superchat amarelo Do Xbox E falou assim O problema Matheus O que ele falou aqui É basicamente Uma resposta Para isso aqui também O problema Matheus É que o pessoal Vai comprar Halo Na Steam Jogar online Sem precisar da live Enquanto os caras Que compram no Xbox Tem que pagar Para jogar online Chupem soninhos Hashtag Sabe o que mais O Lobato Essa questão Do Master Chief Collection É ainda mais Um tapa na cara Porque veja bem Os caixistas jogaram Como se fosse a beta Do jogo Todo cagado Todo bugado Agora os PC Pegam a versão lisinha Completinha Bonitinha Atualizada Só que isso aí Que você falou Responde o que Esse animal Aqui está falando Usando a palavra Esse animal Como que é mais barato Você jogar no console Sendo que na Steam O jogo é mais barato E você não precisa Pagar para jogar online Na onde você tirou Que é mais barato Jogar no Xbox E o Davidson Revoreda Doou 5 reais E falou assim Controle de dano atual Isso é ótimo Para a Microsoft Vai aumentar as vendas Na plataforma Vendas agora importam Cadê os AAA Mas então Davidson Isso aqui Como que isso aqui Vai aumentar as vendas Se você está tirando motivos Para a pessoa ter um Xbox É que nem o Drake fala Cara Quando no começo da geração O Xbox vendia por semana Lá no VG Shards 180 mil 150 mil Beleza Aí saiu o Xbox One X Caiu para 100 mil Né 100 mil 80 mil Agora está na casa De 50 mil Ele está disputando Com o Nintendo 3DS Então Nossa Jogar no Xbox Ou seja Faliu É E o negro ainda está falando Que não Que isso aqui vai aumentar As vendas E não interfere em nada Puta que pariu Em que mundo Será que esses caras Estão vivendo O mundo pirulito O mundo pirulito Justamente O mundo da fada verde Agora esse aqui Eu quero até leg Querendo ou não A Windows Store Tem vários problemas ainda Com certeza Eles mesmos admitiram E lançando na Steam Terá um público maior O que significa Mais dinheiro Para a Microsoft Porque eu vou continuar A ter Windows Para rodar os games É como o Drake diz Mais dinheiro Mas como é que Falou lá no seu vídeo Hoje o Rodrigo O Microsoft vai ganhar Mais dinheiro Mas os trouxão Não vão ganhar nada Trouxão não vai ganhar dinheiro Nem conta de luz Paga Vão ficar sem jogo Sem dinheiro E sem nada Defendendo uma empresa Que nem está fazendo Um jogo bom Ah e a Sony demora Beleza Mas a Sony entrega Jogo bom Eu garanto Para vocês Que Days Gone Vai ser melhor Que State of Decay Garanto Nem joguei Days Gone ainda Mas vai ser melhor Mas olha só Matheus Eu gostaria de um minuto Para fazer aqui no marketing Pode fazer Só que eu queria falar Antes que eu concordo O que você falou Eu nem joguei Days Gone Mas eu também tenho certeza Que ele vai ser melhor Que State of Decay E que Quarkdown Mas eu quero anunciar Aqui hoje Para vocês Que eu farei Ou quinta Ou sábado Uma live De Days Gone Do Etevaldo No Xbox Então venham todos vocês Ver O Days Gone Do Etevaldo No Xbox Que todos nós iremos jogar E nos divertir demais Tenho certeza Days Gone Do Etevaldo No Xbox No Xbox Então eu já queria Já volto cara Eu já queria Estender o convite Para o Etevaldo Também Né Etevaldo Eu sei que você andou Falando da gente Nesses dias Nos desafiou Então eu diria que Sincero parece que Topou o seu desafio Ele vai fazer a live Days Gone Do Etevaldo Vamos jogar Days Gone Vamos analisar Vamos ver a qualidade Do Days Gone Do Etevaldo Agora eu vou aqui Rapidão já volto Viu uns 10 minutinhos Pode continuar Eu lembro Eu lembro que o Etevaldo Falou que o jogo Era todo bugado E fodido Que a desenvolvedora Fez o propósito Só que é engraçado Nossa Nossa É verdade Ficou engraçado Só não foi proposital Nossa Então eu acho Que seguindo Essa tese dele Fallout 76 É o jogo mais engraçado Fallout Deve ser super engraçado É por isso Que Fallout 76 Foi um puta sucesso Né Etevaldo A partir de quem fala Que nem todo jogo É pra diversão Né Nem todo jogo É pra divertir Eu hein Bom galera Como vocês sabem O inferno astral Dos cachistas Ele sempre Tá piorando Né A cada dia Ontem A gente teve A confirmação Do Master Chief Collection Aí os caras Entraram em desespero O barrigão De Boitatá Fez um controle De dano Épico Tentou fazer um controle De dano épico Dizendo que exclusivos Não importam Vocês tem noção Que o barriga de Boitatá Uma boa Não sei se compreender Ele Barriga de Boitatá É foda Ele falou Que o dia Que não existir Mais exclusivos Ele vai soltar rojão Ele vai fazer uma festa Tá desse jeito Cara Os caras Sabe o que é o problema Como os caras Viram com Xbox Não tem mais exclusivos Aí eles adotaram Uma outra narrativa Que é de falar Que exclusivos Não importam Beleza cara É uma narrativa É um ponto Que você pode afirmar Só que o que acontece Que os caras Caem na hipocrisia E seria facilmente Desmascarados Por que esses caras Que falam que exclusivos Não importam Por que eles comemoram Quando a Microsoft Comprou aquele monte De estúdio indie Não é por causa Dos exclusivos Que ela vai fazer Tá certo Que esses jogos Também vão sair No PC Então de fato Não vão ser exclusivos Mas de certa forma Por exemplo Por enquanto Eles não vão sair No PS4 Ou no Switch Então o público Vai ser limitado Vai ser de certa forma Exclusivo E esses caras Afirmam que não Que o bom É que todo mundo Possa jogar os jogos Então vocês não Deviam estar reclamando Quando a Microsoft Comprou esses estúdios Não Vocês não reclamaram Vocês fizeram vídeo Comemorando seus hipócritas Tô certo ou tô errado? Tô certíssimo Tô certíssimo No dia que a Nintendo Anunciou aquele Marvel Alliance Lá pro Switch Ele ficou numa cara De decepção Ele Ah não Vai ser exclusivo Pro Switch Ué Mas você não liga Não Eu lembro Eu fiz um vídeo Zoando ele Ele fala assim Que jogo que é Não sei o que Marvel Ultimate Alliance 3 Ele começa assim Aí aparece Exclusivo A ver No Nintendo Switch No Nintendo Switch Aí no final do vídeo Ele fala assim Que merda cara Ah foda-se Eu queria jogar também É assim cara Parece o Chaves Tá ligado Ah eu não queria também Que paia Esses caras Eu não sei como tem gente Que ainda dá moral Sabe esses caras Pelo amor de Deus Mas enfim O negócio Assim Esse pessoal ontem Porque é o seguinte Eu acho que eles agora Como eles realmente Abraçaram lá Tanto que eles estão Até num contrato Não fizeram uma Parceria lá com o Mixer Né Então eles estão assim Vestiram a camisa Camisa Da Microsoft Quer dizer que eles Fizeram a parceria Com o Mixer Por isso que eles Estão defendendo tudo Agora Faz sentido Não Estão fazendo Estão com a parceria No Mixer lá Nossa hein Que coisa É O Mixer O Mixer também Cara Vamos falar sério Né Ele escolhe muito mal Os parceiros Né Porque Porra Esses dois Esses dois falidos Então canal Que só aceitam O que falam De acordo com eles Mas enfim Então aí Eles estão Nesse Tem um outro lá O Edu Ele cara Acho que ele estava Tão no afã De defender Com unhas E dentes Assim Que acaba falando Muita bobagem Falando muito bobagem Até hoje Eles tem esse discurso Lá de Que 90% Dos multiplataformas São mais baratos No Xbox Nossa senhora Até hoje Tem esse discurso Até o pastor Playstation Já fez Desmentindo Isso aí É Já desmentiu Sim Então não é Eu Qualquer dia Vou desafiar o cara Ele me fala 10 Que eu vou falar Mais 10 São baratos No PS4 Ele fala 10 Vai ficar Eternamente Então Isso aí É uma falácia Né Falácia Total Deixa eu só Agradecer O Marcos Vinícius Os líderes Caxias São terraplanistas Aposto Eles de fato Eles vivem Num universo paralelo Isso é verdade Agora o Elan Piero Doou 5 reais Ainda bem que vendi Meu Xbox Escapei do prejuízo Você sabe que é verdade O Elan Porque assim Eu imagino um futuro Seguinte Quando o Xbox Começar a afundar Esse Titanic For mesmo A cachoeira baixa Afundar no oceano Você sabe o que vai acontecer A hora que os jogos Saírem no Playstation Saírem no Suitão Saírem na Steam Saírem até na calculadora E o caralho é 4 Eu acho que vai ter muita gente Que vai olhar pro Xbox E vai falar Pô cara Hoje em dia Eu não preciso mais De um Xbox Fato né Você não vai precisar Aí o que vai acontecer As pessoas vão começar A tentar vender o Xbox Pô O Xbox Custa bastante dinheiro Né Oitocentos Mil reais Sei lá Dá pra você vender Então você não querer vender Aí o que acontece Lei da oferta e demanda Quando tem muita oferta O que acontece O preço abaixa Então se todo mundo Quiser vender seu Xbox Botar na OLX No Mercado Livre Você entendeu Você vai ter que abaixar o preço Porque vai ter muita competitividade Tá ligado Todo mundo vai Tá querendo vender Xbox usado Xbox usado Vendendo aqui Ali Pra você conseguir vender Você vai ter que abaixar o preço Você entendeu Onde que nós vamos chegar Então a galera vai perder Muito dinheiro com isso Fato né O André J. Santos Doou 15 reais Aqui e falou assim O Zacarias disse Que poderia começar Gears no Xbox Em casa E continuar No computador Do trabalho É Se ele tivesse um trabalho Né É Se ele tivesse um Ele poderia O Léo Taco Chegou aqui Boa noite galera Matheus Você já jogou O teu Xbox No Mercado Livre Ô Léo Taco Você se sabe Eu tô só esperando Eles anunciarem Esse negócio dos jogos Aí no suíde e tal Eu vendo cara Na moral Eu vendo e compro o suíde Com o valor cara Se bem que o Richard Harris Tá pra trazer um suíde Pra mim Dos States Estamos trabalhando Nessa possibilidade O Gun02 Dô 5 reais Aqui É não 5 reais mesmo Ele falou 5 reais Pra ajudar no enterro Do Xbox É nóis Mas só pra eu não perder O foco aqui galera Por que eu tô com Essa matéria aberta Aqui né Como eu tava falando O inferno astral Dos caixistas Nunca acaba É eterno E cada vez piora mais Esse jogo aqui Patch of Exile Supostamente Ele seria exclusivo Eterno Do Xbox Até o Sheffa Fez um vídeo Falando que Nunca ia chegar O PS4 Não sei o que Aí a matéria Diz o seguinte Tiago Games Patch of Exile Ganha data E já apagou o vídeo Não Você acha que tem Aquele sujeito Tem vergonha Não é caro De apagar as coisinhas Então tá me ligando Cara lavada É igual o outro Lá do PS4 Pro 2 Tá com vídeo Até hoje no canal Você acredita? Nossa Sério? Sério Não apagou não Nossa Os caras não tem Foda Ó galera Outro tópico aqui Que tá pegando fogo Essa semana Tem a ver com Inside Xbox Lá também Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Isso aqui Eu não sei se vocês Assistiram o episódio Enfim Eles mostraram Eles fizeram Essa demonstração Aqui né Do suposto Project X Cloud Futuro dos games Que é o Xbox Rodando em celular Em outras palavras E eles botaram A menininha lá Pra jogar Forza Horizon 4 No celular Né Esse Samsung Sei lá Que celular Não tem Marca Estranho E sei lá E grudado aqui No controle do Xonau Como vocês estão vendo Aí na foto E ela jogou lá E beleza Só que Você chegou a ver Esse vídeo Tiago Chegou a ver Esse vídeo Uma vai Vi Eu vi o GIF Eu vi o GIF Eu vi o Insade E vi o GIF Você viu Tiago Esse pedacinho Esse pedacinho Aqui do vídeo Esse é que tinha Um trazozinho Então É isso que eu queria falar A galera notou Pessoal O seguinte Duas Das duas É uma Cara Ou Esse aqui Que a menina Jogou Era um vídeo E ela simplesmente Fingiu que tava jogando Ou esse bagulho de Xcloud É realmente um flop Porque dava pra você notar Ali o input lag Considerável Mostro Para não dizer outra coisa Considerável No que ela fazia Ela apertava Para o carrinho Para o lado E você via Que tinha Um puta delay E as vezes O carrinho nem ia Correspondia Ao que ela apertava Ela apertava bastante E o carrinho Ia só um pouquinho Injogável Todo mundo Quer jogar sério Como é que você Jogar desse jeito Não tem como Muito ruim Agora eu quero que vocês Pense o seguinte Esse aqui Supostamente É o futuro dos games Esse aqui É um teste Que eles mostraram Para a gente Aonde? Num ambiente fechado Totalmente controlado Pela Microsoft Conectado Numa internet Que provavelmente Deve ser a melhor Do mundo Que a Microsoft Tem os estúdios Lá dela Rapidez Incrível Muito maior Do que a gente tem Aqui no Brasil Vamos supor Totalmente Feita ali Para funcionar E tal E mesmo assim Tava uma bosta Ainda assim Eu tenho que ver Nego Que mora lá Onde o Judas Perdeu as botas Achando que vai jogar Isso aqui Conectado no 3G Da Tim E achando que É um sucesso Tem nego Achando que vai jogar No trabalho A gente viu aí O comentário do André Tem nego Achando que vai jogar No trabalho Lá no meio do mato Não sei o que Ah vou ligar Aqui no 3G Da Tim E vou jogar O 4zinho Aqui Cara se nem dentro Do estúdio Da Microsoft Esse troço Funciona direito O que a gente fala Uma coisa dessa É falência Fracasso Se esse negócio Não for bem implementado No lançamento Esquece Já é falência Na largada Já vai falir Já vai largar Todo flopado Esse negócio Esse serviço Ou esse negócio A Microsoft Vai vir com esse negócio Isso que é nuvem Projeto de história Beleza Vocês vão vir realmente Com um console bacana E jogos Mais um motivo Para a caixa Pular Igual o nego pulando Do barco Vamos pro playstation Todo mundo pulando Quando o barco Está apontando As primeiras Que lula Por que? Porque vai ter console Para streaming Console com poder Console fraco Vai ser uma lambança No marketing Esse negócio Se for verdade É claro Vai vendo Eles se acionam Só com um console Chamado playstation 5 Com bons jogos Acabou Ninguém quer frescura É fato Você acha que a hora Que o Projeto X Cláudio Saiu Os cachistas Vão envergar Os cachistas Estão envergando Agora no Halo Está fingindo Que não estão Eu sei que não Vai em cima mesmo Aquele outro Abriu live Tudo desesperado Abriu live De manhãzinha Para controlar o dano No café da manhã Já está controlando o dano Você viu Ficou sabendo Como é que é O MX Abriu live No café da manhã Para controlar o dano De manhã De manhãzinha Já estava abrindo live Para poder controlar o dano Sofrência Sofrência Você nem deve ter dormido A verdade é Você passou a noite Entrando para o teto Assim Meu Deus É que o fogo vai falir Vocês não viram essa galera Eu não estava sabendo Disso aqui Supostamente O senhor Barriga de Espaçonave Não dormiu essa noite Porque anunciaram O Halo Mas eu diria Para o Paistin Aí de manhã Ele passou a noite inteira Olhando para o teto Desespero Suando Envergado O cara passou a noite Fudida Tem altos pesadelos Aí ele acordou De manhãzinha Em vez de tomar café De se arrumar Para ir trabalhar Não Ele correu Abriu uma live Para controlar o dano Meu Deus Que vida é essa O que ele fala Uma coisa Eu falo Que eu quero ver O Xbox O Xbox Falei O cara A primeira pessoa Que eu vou É no canal dele Primeira Chegar Vai falar E aí Como é que está Agora Vou nem falar O nome aqui Como é que está Agora aí Halo foi ótimo No PC Que lindo Que ótimo Parabéns Halo Deixa eu comentar Essa última notícia Aqui Daí a gente vai Falar desse negócio Da Sony Supostamente Está comprando A Take-Two E a Rockstar E tudo mais Antes que os idiotas Invent que a gente Está afirmando Isso aqui Galera Eu fiz vídeo Disso aqui E eu vi Que o Drake Sincero Também viu Também fez Aliás Devil May Cry 5 Bom jogo O Drake Sincero Está jogando Inclusive Uma Boy Está jogando Também Você está jogando Também Comprou o jogo Qual jogo Não vou comprar Semana que vem Então eu estou Esperando abaixar Porque não é muito Meu estilo Mas pelo que a gente Vê parece que o jogo Está muito bom Está sendo bem elogiado O jogo foi lançado E no Reino Unido Como já é de costume Já era esperado Até diria eu Saiu nas vendas E ele vendeu Mais no PS4 Quanto mais Ele vendeu 80% das cópias Físicas Foram no PS4 Eu confesso para você Que eu esperava Que o PS4 Ia vender mais Mas eu não achei Que ia ser tanto Eu acho que nem O Kingdom Hearts 3 Chegou a dar 80% Que é um jogo Muito mais Japonês Então Dá a impressão Que o tempo Está passando Os caixistas Estão comprando Cada vez menos jogos Não é mesmo Uma Boy É Pelo visto Ainda mais Porque essa franquia Do Devil May Cry Ela nasceu No Playstation Por mais que tenha Tido Portes Para o Xbox E tal A tradição É no Playstation Como os caixistas Não preocupam muito Com esse tipo de jogo Eles gostam Dos multiplayer Tendência Fortnight Apex O que eles jogam E os do Game Pass Então eles não vão Comprar jogo Eu digo mais Eu acho que eles Não gostam De nada Disso que você falou Eu acho que eles Gostam de mendigar Mesmo Eles estão esperando Ficar por um real Disso sim É Pois é Você concorda Com isso aí também Direito sincero Você acha que O que você atribui Essas vendas Tão pequenas Considerando aí O Xbox E o Playstation Eu acho Eu vou Um pouco Diferente Cara Eu acredito Que A galera Do Xbox Não é nem Que é o nicho Que eles não gostam É porque eles Realmente viraram Mendigo mesmo O negócio Não é nem mais não Opa Eu gosto Mas eu tenho Certeza que Esse jogo Vai falir Vai ser da Mendigo Pass É desse jeito É igual Pescador Sabe Joga isso E fica lá O ano todo Esperando a porra Do peixe Entendeu como é Não vou comprar Não cara Vou pescar o peixe É desse jeito Eles estão vivendo Na ditadura Do pão com mortadela É isso mesmo Ditadura Do pão com mortadela Os caras não investem Mais em jogos Os caras querem realmente Que a indústria Dos joguinhos Vire uma porcaria Volte a ser Um atalho da vida Com um monte de jogo podre Não adianta Caxiças Tudo na vida Ou um carro Ou uma televisão Tudo que é melhor Tem um preço a mais Não venha Querer impor Eu não vou pagar isso Então fica sem jogar E fica jogando lixo E controlando o dano O resto da vida É Fica aí babando o ovo Da Microsoft Teve um ali que falou Comprou sete estúdios Sete estúdios Um presta Um tem potencial O resto porcaria Inclusive Já foi confirmado Até dei retweet Aqui no negócio Que o cara falou Que já foi confirmado Que a Dei Iniciative Que supostamente Era um dos estúdios Que a galera Estava botando mais fé Contratou lá O faxineiro da Sony Contratou o guardinha Do portão da Sony Não sei o que O cara que limpa A privada da Sony Que o Jorge Correu fazer Matéria lá Na porcaria Do Saideira Foi confirmado Que a Iniciative Vai ser um estúdio Pequeno Eles falaram Que querem se manter Pequenos E ágeis Então não preciso nem Falar que estúdio Pequeno É óbvio Que os caras Não vão pegar Uma empreitada Do jogo épico Nem nada Vai ser um joguinho Double A Como diz o Drake Indie Sarçado de triple A Na melhor das hipóteses Na melhor das hipóteses Vai ser um Sea of Thieves Na pior das hipóteses Vai ser um Phantom Dust É muita ilusão Fica uma pena Desse povo Eles são muito iludidos Aposto que essa pessoa Que comentou Você nem sabe disso E o próprio Phil Spencer Vem falar que os estúdios Vão ficar pequenos Para ficar ágeis Para poder entregar Jogo indie rápido Uma cacetada De jogo indie De boleu Para ver se algum Saque é algum que presta Eles querem ficar ágeis Para que eles possam Fazer jogos rápidos E encher gamepads De joguinho Para que a galera assine Porque daí sai um joguinho Bosta A galera fala Vou assinar para testar É o que eles querem Que a galera assine Teste lá Jogue lá um pouquinho Dê uns tirinhos Para eles poderem contar Não sei Deu quantos tiros E só Não estou preocupado Com qualidade Com grandiosidade Com prêmios Eles sabem Que os otários Vão defender Qualquer coisa Eles sabem Vamos fazer qualquer coisa Aqui Os otários vão ficar lá Chupa sonista Chupa Não vão comprar A gente que eles comprou Falando de players Pronto Tudo de boa Chupa sonista O Anaconda 4K Falou assim Quero ver a desculpa Nem desculpa A desculpa Quando a PS Now Chegar no Brasil Comenta isso Testa sincero Vou falar uma coisa Para você aqui Seu idiota Escuta aqui Seu idiota Você aí da live Seu I Di O Ta Estou jogando aqui Deve make a 5 Vou jogar 10 gole Vou jogar o jogo Que eu quiser Enquanto você fica aí Elogiando o mendigo Pés A mendigo plus Para mim Vai ser para me jogar Alguns joguinhos Antigos Igual estou usando O meu x falido Aqui agora Para jogar fable Porque não tem nada Que presta Deu para você entender Vou continuar Sustentando o jogo Novo Seu I Vou repetir I Di O Ta Um abraço Boa noite Boa noite O Lee pedindo Do 10 reais Eu nunca tinha visto ele aqui Acho que ele deve ser novo E fala assim Quero fazer É Lee pedindo Ele falou o seguinte Quero fazer propaganda Para a Ubisoft Comecei a jogar The Crew 2 Essa semana E viciei É melhor que Forza Recomendo a todos Adiciona na PSN Felipe Underline 96 Flu E Gamertag Felipe Flu 96 Salve De Feira De Santana Bahia Acho que você deve morar perto Do Drake Sincero Feira De Santana É Ele fala não Mora pertinho aqui Então salve aí Pro Lee pedindo Eu não cheguei a jogar Esse The Crew 2 Mas eu achava Que Forza era melhor Mas eu sei que o The Crew Parece que dá para pegar Avião E tal Parece ser um jogo legal Também Enfim Galera Vamos comentar Esse clickbait Que eu coloquei Por que você colocou GTA e Red Dead Você exclusivo Você está ficando louco É uma brincadeira Mas é aquele negócio Que a gente fala São brincadeiras São fatos São vídeos Baseados em Coisas de games Que existiam E o que está existindo Esse rumor Que vocês estão vendo Na tela Sony considera Comprar Take 2 E quem é Take 2 Take 2 é a publisher Dona da Rockstar A 2K Que faz lá o jogo De basquete E tal Ela é dona também Do estúdio Hangar 13 Que fez o Mafia 3 Eu acho que ela é dona Da Gearbox Também Que faz o Borderlands E de mais alguns estúdios É uma publicadora Grande Lógico que os caras São donos da Rockstar A Rockstar Uma das maiores Se não for a maior Produtora do mundo Que mais? Teve gente aí Que falou que isso aqui Parece que foi desmentido Mas eu vi os caras Falando aí nos comentários Que parece que não Que não teve pronúncia Nenhuma Que os caras Estão falando Que acham Que não vai acontecer E tal Enfim E como vocês podem ver Aqui na matéria As ações da Take 2 Que subiram Mais de 5% Depois que surgiu Esse rumor De supostamente Que a Sony Estaria conversando Para adquiri-la No futuro Agora deixa eu deixar Bem claro uma coisa Apesar do título Que eu coloquei E tal Só para ver os caras Nervosos Porque lógico Eles vão ficar nervosos Com um negócio desse Eu não acho Que isso aqui Vai acontecer Não estou afirmando Nem nada Só que ao mesmo tempo Eu também não acho Impossível De acontecer E eu vou explicar Depois por que Mas eu quero deixar Bem claro Que eu acho Que isso aqui Não vai acontecer Por razões Que não valeria a pena Eu não acho Que a Sony Investisse tanto De dinheiro Que tal Então eu acho Que seria legal Se acontecesse Lógico A zoeira Ia ser monstra Mas eu acho Que não vai acontecer Drake sincero Você acha Que isso aqui Vai acontecer O que você acha Você acha que tem chance Pelo menos Ou pode descartar Chance tem Mas eu também Não acho Que vai acontecer Vou explicar por que Seria muito dinheiro E a Sony Pode ampliar Os estúdios Delas ainda mais Ou criar mais estúdios Para ter mais IPs Agora Comprando a Rockstar Ela estaria comprando Também IPs consagrados E eu acho Que a Sony Vai investir Em novos estúdios Como ela fez Agora Em San Diego Aumentou a Polyphone Aumentou a Guerrilla Aumentou E agora Criou um estúdio Que vai ser A Naughty Dog Criou um estúdio Que vai ser Irmão Gêmeo Lá da Santa Mônica Então cara A Sony Eu acho Que ela pode sim Investir em estúdio Estúdio grande Não estúdio indie Para jogos pequenos Que podem ser feitos De forma rápida Igual nosso amigo Spencer Falidor De Xbox Tá fazendo Eu acho Que ela pode Comprar algum estúdio Mas eu não acredito Que seja realmente A Take Two Não Desculpa aí Jussonistas Desculpa E você Tiago Você acredita Que esse sonho Poderia acontecer Ou pode Descartar Eu acho Que não Acho que não tem Nem a chance Nem mínima De isso acontecer Acho que isso aí É mais que um boato Pode ser Na verdade Se fosse para fazer Um comentário Mais sensato Pode ser Que eles estejam Em acordo Para trazer Alguma IP exclusiva Da Rockstar Para o Playstation Porque já teve Uns boatos Na geração passada Nunca saiu do papel O tal do Agent O Agent Que era Uma parceria Sony Rockstar Pode ser Para trazer esse jogo Para trazer outro Pode ser uma coisa Mais pé no chão Não sabe E como o Drake Falou Eu acho que é Mais negócio Isso aí que você falou É fato Tem aquele jogo O Agent Lá Ele está até hoje Até hoje Eles estão renovando Lá a IP do Agent Lá supostamente Era para ser um jogo Para quem não sabe O que é esse Agent Que ele está falando Galera Na geração passada A Sony fez Supostamente Estou usando Supostamente Porque é tudo Muito vago As informações Que a gente tem Supostamente A Rockstar Iria fazer um jogo Exclusivo Para o PS3 Esse jogo Se chamaria Agent E até tem Algumas imagens Dele aí Pela internet Mas eu acho Que o projeto Nunca deve ter saído Muito do início E sumiu Ninguém falou mais nada E tal Só que o que aconteceu A Rockstar Vive renovando A IP lá Quer dizer Que ela não Desistiu Completamente Então Sei lá Talvez possa ser Alguma coisa A ver com isso Também É isso que o Thiago Está falando É Faz mais sentido A Sony investir Num estúdio Menor porte Assim Bom também De um porte bom Mas não do nível Da Rockstar Da Take-Two No caso A Insomniac Sabe Sei lá Uma empresa Assim Desse porte Assim Da Remedy Mas a Take-Two Acho quase impossível Muito dinheiro E você O Maboy O que você me diz Desse rumor Você acredita Em alguma chance Ou nada Cara Eu acho que A chance Que tem Como já Porque o que acontece A Sony Ela é muito próxima Da Take-Two Como publisher A Take-Two Utiliza muito O marketing Dos jogos No Playstation 4 Víde Recentemente Red Dead Redemption E a Sony Ela já teve Por exemplo GTA 3 Saiu exclusivamente No Playstation 2 O Vice City Depois acho que ele saiu No PC da época É o Liberty City Também né Não tem O Liberty City É o Liberty E o San Andreas Né Todos eles San Andreas tem Pro Xbox clássico Né Sim Mas não lançou Não foi no lançamento Foi não né Depois Não Pois é Aí o que acontece No Xbox Eu lembro disso Cara Eu lembro que eu tinha Xbox original Era doido pra jogar Eu jogava Tive que jogar no PC Aí depois A A A Take-Two Lançou um pacote Que aí vinha O 3 O Vice City E o San Andreas Pro Xbox original Era a melhor versão Sim Era muito mais poderoso Mas Eles são muito próximos Eu acho que tem Uma relação muito próxima O que você pode ter Às vezes Talvez Uma franquia Menor Da Rockstar Né Às vezes A A Sony Comprar uma franquia menor Por exemplo Bully Por exemplo Max Payne Né Uma franquia menor Ou eu acredito mais Que eu acredito mesmo Sinceramente É uma exclusividade Pelo menos temporária De um jogo grande Vamos supor GTA 6 Às vezes pode ser Também alguma DLC Relacionada Ao próprio Red Dead Que saiu há pouco tempo Sei lá Na DLC da história Porque assim A gente sabe Que na próxima geração O Red Dead Vai sair Talvez Será que ele saia Só no Playstation 5 É galera Assim A gente não sabe Até que ponto Isso aqui é verdade Né Se a Sony De fato Se encontrou Com a Take-Two Isso aqui pode significar Muita coisa Como eu falei Eu não acho Que significaria Compra mesmo Essa produtora Aqui Essa publisher Take-Two Ela vale muito dinheiro Ela tem vários estúdios E eu não vejo A Sony investindo Nisso aqui Porque daí ela lançaria Os jogos Provavelmente Exclusivos Do PS5 Vamos supor Daqui pra frente E isso aí Era um dinheiro Muito assim Investimento muito grande Pra lançar Só pra um console Eu não sei Se esse dinheiro Valeria Teria todo esse retorno É lógico Que a gente sabe Que um GTA 6 Igual eu coloquei No título Até pra zoar Cara Nossa Vai vender horrores Esse jogo Vai vender Tranquilamente No seu tempo de vida Acho que mais de 100 milhões Igual foi o GTA 5 O GTA 5 Acho que chegou A vender mais de 100 milhões Chegou Fez bilhões Um bilhão e meio Acho De dinheiro Mas mesmo assim Cara Eu não acredito Nisso aqui Na moral Teve uma pessoa Com um comentário Não sei quem foi Que passou rápido Falou que o Agent Que a Rockstar Abandonou a IP Ano passado Eu usei o Agent Só de exemplo Tô falando que vai ser o Agent Não tá Que depois vão falar Na live do Matheus Falou que a Sony Que é sempre assim Distorce Eu usei o Agent Como exemplo Tô falando que A Sony poderia É uma coisa mais Pé no chão Seria mais ou menos A Sony Tá negociando Lançar uma IP Exclusiva Da Sony Pedi a Rockstar Pra fazer Uma coisa assim Desse nível Eu falei que é Esse jogo Específico A galera tem que lembrar Que a Sony Ela tem meio que Uma relação boa Com a própria Rockstar Você veja bem O Red Dead Por exemplo Teve aquele acordo De DLCs com Playstation E tal Então eu acho Assim que é possível Agora o próprio Agent Eu acho que ele já Foi abandonado Agora deixa eu ver O Bruno Silva Disse o seguinte Essa notícia É tão fake Como o 4K da Sony Ou a Sony Na E3 2019 E sonista Tá hypando Humor Não é nem rumor É humor Sonista Tá hypando Humor 4K da Sony 4K da Sony Não tem um triple A Tem 3 anos Sem triple A Meu console Tá falindo Eu choro Todo dia no banheiro Ai cara Joguei crackdown Tô fingindo Que tô amando Fracassado É pra estar falindo Essa bosta Aliás Você sabe O que mais Ovelha Por falar em 4K Sabe o que a gente Descobriu hoje Até mandei um áudio Lá pros caras zoando Que eu achei engraçado Aquele jogo Dead or Alive 6 Tá ligado Dead or Alive 6 De luta Saiu esses dias aí Aí teve lá Uma matéria Que Dead or Alive 6 Rodaria em 4K No Xbox One X Em 1080p No PS4 Pro Eu acho que parece Que o Chefa lá Correu fazer vídeo Isso aí Claro E beleza Parece que fez Beleza Ótimo Chefa Eu adorei que você fez isso Porque amanhã Você vai tomar Outro expose O que aconteceu A Digital Foundry Fez a análise Do jogo Aí o que acontece Dead or Alive 6 Ele tem dois modos Lá galera Já vou adiantando Aqui pra vocês Modo resolução E o modo frame rate Aí no Pro Independente de qual Você coloca Ele fica em 1080p 60fps Praticamente cravado Só que no modo resolução Ele As sombras ficam melhor O anti-lasing lá Fica melhor O gráfico fica melhor Mas ainda assim É 1080p 60 Cravado Beleza O Xbox One X De fato Tem o modo 4K E se você colocar Ele fica mesmo 4K nativo Legal Wins Xbox wins Só que aí você vai ver Qual que é o frame rate Que ele tá rodando 35fps 40fps Tá desse jeito Agora me responde uma coisa Tiago Game Zero Você que é um gamer Eu sei que você joga videogame há muito tempo Quem que é o retardado mental Que vai jogar jogo de luta A 30fps Jogo de luta competitivo Em 35fps Essa pergunta já é uma resposta Quem que foi o retardado Que teve essa brilhante Entre aspas Ideia A própria digital founder Fala assim Não recomendamos que você Jogue desse modo Não tem como jogar Não tem O input lag A cadência Estraga tudo Não tem como fazer Um combo Com o frame rate Todo cagado Não tem É injogável Aí o que acontece Então você tem que Recorrer a jogar No modo performance No Xbox One X Legal Xbox wins Qual que é a resolução Que roda no modo performance 1080p Igualzinho no PS4 Pro Precisa falar Alguma coisa Eu só sei de uma coisa 4K ou sem 4K O Xbox tá indo Pro ralo Tá indo pro Halo Tá indo pro Halo Tá indo pro Halo Chora Então esse aí É o 4K Que esse ovelha Fica falando Não tem 4K Não sei o que Legal Mas você já parou Pra ver Se o do Xbox É 4K mesmo Será que vale a pena Será que não vale Aí o que você vai fazer Ovelha Vamos supor Você tem um Xbox One X Você não deve ter Porra nenhuma Mas vamos supor Que você tenha Você vai jogar jogo De luta Em 4K 30fps Sabe É brincadeira Você pode ter certeza Mas enfim galera Isso aqui é um rumor Bem legal Foi bem divertido Comentar aí Mas eu acho que Não vai acontecer Eu tô deixando claro Aqui Eu acho que nem Valeria a pena Pra Sony comprar Como eu falei Acho que é muito dinheiro Investido Eu não sei se ia ter Todo esse retorno A Take-Two Ela tem várias IPs E tal Muito boas GTA Red Dead Mas eu acho assim Do ponto de vista Da Sony Não sei se valeria A pena não Sinceramente Eu acho que ela vai Continuar mesmo Sendo dono dela A Take-Two Eu não acredito Que isso aqui se cumpra Não acho que é impossível Ainda mais agora Que a Sony mudou De presidente Vai que esse presidente novo Seja meio doidão E fala Vamos abrir os cofres E vamos comprar Essa porra Vai saber Mas eu não acredito Nisso não Eu também não Desculpem Eu sei que vocês Querem zoar a gente Mas eu não acho Que acontece não Tá Desculpem Como o Drake falou Desculpem Sonistas Mas eu acho Que isso aqui Não vai acontecer Eu acreditaria mais Se o rumor fosse Assim Ah A Sony considera Comprar Vamos supor Platinum Games Remedy From Software Uma coisa assim Eu falei Pô Né Quem sabe Né Mas essa aqui Eu acho muito difícil Né Pode ter certeza Sei lá Meio ilusão demais Isso aí É A gente não pode fazer Igual nossos colegas Hein né Galera Que estavam acreditando Esses dias atrás Que a Microsoft Ia comprar a Nintendo Por exemplo Não A gente é mais Pé no chão Né E a gente fala O que a gente pensa Mesmo cara Eu acho que o rumor É muito legal É legal vir aqui Brincar e tal Beleza Mas eu não acho Que isso vai acontecer Não acho O Tefa Ele chamou um cara lá Que trabalha Acho que na Activision Fez uma live Com ele Aí o cara Falou que Estava conversando Com um desses chefões Lá E Em algum determinado Momento O cara estava Comendo Bebendo Não sei o que Aí o cara Perguntou o negócio Da Nintendo Ele falou Não A gente tentou Comprar Nintendo Eu falei Sim Pode ter Tentado Mas não conseguiu De jeito nenhum Que parece Pelo que eu já li A respeito Tem uma lei japonesa Que impede Empresas ocidentais De comprar Totalmente Uma empresa japonesa Ela teria que Ocidentalizar A empresa primeiro Entendeu Passar toda ela Para outro Para outro país Tirar do país Trocar filial Com uma atriz E comprar Mas também Vamos ser sinceros O que que Assim Vocês acham Que se a Microsoft Comprasse a Nintendo Vamos supor Não vai acontecer Mas hipoteticamente Falando Se ela um dia Comprasse a Nintendo Legal Cara Com a filosofia Da Microsoft De jogos como serviço Ia acabar com a Nintendo O charme da Nintendo É os jogos lá De Mario Zelda Jogos Nem a gente chama Jogos de história Mas são jogos Single player São jogos ali Que tem o próprio estilo Que a Microsoft Vai fazer o que? Vai meter lá Microtransação Caralho A4 No Mario Não vai funcionar Não dá São estilos diferentes De produzir jogo De filosofias Ela ia estragar a Nintendo Em outras palavras Então Ia acabar Eu morria a Nintendo Agora ela fez com a ré Por falar em compra Deixa eu comentar Uma última coisa Que eu vi com vocês Me marcaram no Twitter Hoje galera É um ovelha Lá do Shefa Cria do Shefa Falando assim Não sei se vocês estão sabendo A Google Marcou um evento Para o dia 19 Se eu não me engano Que ela vai falar O futuro dos games Na visão dela Na verdade Todo mundo está achando Que ela vai apresentar O negócio de streaming Lá dela Mas pode ser Que seja alguma outra coisa Não sei também Enfim A Google vai entrar No mundo dos games Isso aí é fato Até por isso Que o pessoal Estava hypando Esse rumor aqui Falando que talvez A Sony comprasse Mais produtoras Até para evitar Que a Google compre Porque a gente sabe Que a Google Tem dinheiro para caralho Então se ela for Investir em games Ela pode chegar e comprar Um monte Mas enfim A Google Não fala Porque tanto que ela contrata Você vai falar Do que a moça Que é a vice-presidente Da Google Então a Google Contratou a vice-presidente Lá da EA Games Uma coisa assim Isso Tem essa também Galera A Google contratou Uma vice-presidente Que trabalha na EA Games Que antes trabalhou Na Ubisoft Se eu não me engano Ela criou O EA Motive Ex Ubisoft EA Motive Da impressão Que os caras Estão vindo mesmo Para investir em games E eu imagino Se eles quiserem Investir Provavelmente Eles vão querer Ter conteúdo exclusivo Então eles vão precisar Ter produtores Para fazer jogos Exclusivos Mas isso é outra coisa O caso é que A Google Tem esse evento Marcado para o dia 19 Se eu não me engano Aí eu vi Essa ovelha Falando assim Escuta essa Dreg Sincero Que no evento Do Google A Google Ia anunciar Que ela comprou a Sony Os caras Têm um sonho De ver a Sony morrer É tão idiota Esses caras São tão idiotas Tão idiotas Olha só Não é que eu quero mandar Um salve antes Para o meu amigo João Que está assistindo a live O João é o cara Lá do Planeta Games Um abração Para o João Eu quero falar agora Esses cachistas São tão doentes Tão idiotas Que eles torcem Para a Sony Acabar Acabar os jogos Da Sony Só porque amam O Xbox Que não tem Jogo bom mais Se eu precisar Entender O nível de acefalia Que esses caras Têm Na moral Vocês são Câncer Dos videogames Desculpa Vai cair No nível Da Microsoft Mas sabe o que Mais uma bola Eu não sei se você Concorda comigo Eu estava pensando Assim Cara Esses caras São muito idiotas Como o Drake Falou Além deles serem Câncer Eles também São muito idiotas Porque veja bem Se Hipoteticamente Falando Como eu falei Vamos supor Que a Google Viesse A Google A Apple Porque a gente sabe A Sony Ela vale bilhões Ela tem dinheiro Mas ela não é a empresa Mais rica Lógico que não Nossa Longe disso Tem muitas outras empresas Que tem muito mais dinheiro Que ela Então vamos supor Que a Amazon A Apple Ou a Google Viesse mesmo de fato E comprasse a Sony Um dia Os caras torcem Para que isso aconteça Porque eles acham Que fazendo isso Seria o fim da Sony Aí o Xbox venceu Porque daí não vai ter concorrente Então tipo assim Venceu por W.O. Não por competência Mas cara Se isso acontecesse Era exatamente o contrário Eu acho que isso Podia ser a melhor coisa Aliás Se acontecesse Porque veja bem Você já pensou A quantia de dinheiro A infraestrutura O know-how O acesso As coisas Que uma empresa Igual o Google Tem Aí se ela se juntasse Com a Sony É lógico Que eles não vão comprar Vamos supor Que eles comprassem a Sony Para que eles vão fazer isso? Para expandir Eles estão comprando Porque eles tem interesse Porque eles acham Que a Sony faz alguma coisa boa Qual que é o setor da Sony Que dá mais lucro Mais eminente É o de games Então eles vão Provavelmente investir E expandir o de games Então provavelmente Eles também fechariam Setores que não dão lucro Tipo de celulares Foda-se Ninguém liga A gente liga para os games Aqui a gente liga para os games Então Vamos supor que a Google Fosse lá Comprasse a Sony Cara Qual que é o setor da Sony Que dá mais lucro Games Vamos expandir Esse aqui que é o da Sony Que é bom Então isso seria bom Os caras Aí imagine bem Toda a expertise Know-how Dinheiro O nome A infraestrutura Servidores Tudo isso juntando Qualidade De games Que a Sony tem Há mais de 20 anos Isso seria a melhor coisa Que poderia acontecer 25 anos Já né Vai fazer 25 anos Só seria ruim Se a gente falasse Mas quem sabe A Google mudasse A filosofia Da Sony Falasse assim Aqui para frente Vai ser só jogos Como serviço Mas eu acho difícil Isso acontecer Porque é aquele negócio O time que está ganhando Não se mexe Vai ser já um sucesso Há mais de 20 anos Você acha que eles vão Entrar lá e querer mudar tudo Provavelmente eles vão Continuar do mesmo jeito Que estava Então tipo assim Os caras acham Que se alguém Um dia comprasse a Sony Seria o fim Que nada Provavelmente seria A melhor coisa Que poderia acontecer Se uma empresa Dessas que eu falei Adquirisse a Sony Um dia no futuro Mas eu acho difícil Isso acontecer também Mas só para os idiotas Que pensam que isso seria Nossa o fim Velho Eu acho que isso aí Seria a melhor coisa Que poderia acontecer Você concorda comigo Eu falei besteira O que você acha Assim Primeiro Eu acho que isso Não ia acontecer É o que eu falei Eu não acho que isso Vai acontecer nunca Mas como eu falei Hipoteticamente Isso ia acontecer Você acha que seria A boa ou bom Dentro dessa Dessa argumentação sua Levantada Realmente Você teria uma estrutura Infinita Uma infraestrutura Praticamente Computacional De acesso A questão de redes E tal Ter acesso A estrutura do Google Os aplicativos A tecnologia Toda do Google Que tem tecnologia Que a gente não conhece Tá doido Eu continuo afirmando Que o dinheiro Não é o que importa Numa divisão O que importa É a gestão E o foco no que quer Microsoft é a que mais Tem dinheiro no mundo E é a que mais faz bosta Então tipo assim É a que mais faz merda É como é Poder comprar a Sony Botar fogo Assim que os cachitas falam Beleza Agora me mostra um jogo Dela bom Não tem Então tipo assim É a mesma coisa A mulher da EA Games Entrou na Google Beleza Mas qual suporte Ela vai ter Qual estrutura Ela vai ter Pra criar Quer um exemplo O Corey Barlog A Microsoft Vai e contrata ele Mas qual estrutura E investimento Ele vai ter Pra criar algo Igual o God of War Na Microsoft Deu pra entender Então eu nunca Vou por essa de dinheiro Eu vou por acreditar Porque a Sony É a mais pobre Mas é a que faz Os melhores jogos É tipo assim É surreal ver um jogo Do Playstation Depois eu vi um Do Xbox Cara Eu tava jogando Aquele State of Decay Meu Deus do céu Sabe Eu queria entender O que o Etevaldo tem Na cabeça Faz uma propaganda Da tua live Cabelo ele não tem Cabelo ele não tem A vez estufada Ele tem também Vai ter uma live épica No meu canal Quinta-feira você faz live Ah faz não né Matheus Não 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 tranquilo Quinta-feira amanhã Vai ter uma live épica No meu canal Às 8 horas Jogando O Days Gone Do Etevaldo No Xbox Não percam Vai ser sucesso Quem tiver aí no console Se o Matheus tiver Uma tiver O Thiago Acho que o Rodson Vai participar Pelo PC Então a gente joga Lá de boa Desbravando Esse universo maravilhoso Que a Microsoft Investiu bilhões Porque ela é muito rica Ela faz só coisa boa Com o mudinho Obrigado Etevaldo Como é que vai ser O nome da live Jogando o Days Gone Do Etevaldo Jogando o Days Gone Do Etevaldo Ah beleza Então galera Não percam aí né Quinta-feira 8 horas É isso né 8 horas 8 horas 8 horas Vai ter uma live Lá no canal Do Drake Sincera Todo mundo conhece ele aí né O nome da live Jogando o Days Gone Do Etevaldo Spoiler Alerta de spoiler Ele vai jogar De Stated K2 Então vai ser engraçado né Porque a gente sabe Porque jogou no lixo Então assistam aí né Não percam E eu acho que é mais ou menos isso galera Que a gente tinha pra falar aí né Não Mais uma vez eu repetir né Não sejam idiotas tá Esse título é meramente um Clickbait Uma zoeirinha aí Eu nem acho que isso aí vai acontecer Então relaxe Não precisa envergar aí Só de ver o título Tá bom Relaxa velho Nem acho que isso aí vai acontecer Calma Tá Tenha calma Não entre colapso velho E amanhã tem mais vídeos Mais bombas aí Ótimas notícias aí Pra gente fazer vídeos amanhã E a live também foi ótima Mais de 700 pessoas aqui Vários convidados legais Apareceram aqui no chat E tal Excelente Então vamos dar o nosso Boa noite aqui Dá uma boa noite aí Direito sincero Galera boa noite né Obrigado a todos aí Obrigado caixistas Por participarem dessa live chorando Obrigado por existirem Porque se eu tenho um canal Hoje é graças a vocês Tá a vocês Não é a Playstation não Playstation eu jogo Vou jogar meu Devil May Cry Que é agora É a vocês que usou Todo santo dia Porque defendem um console Que não tem mais jogos Deixa eu só te interromper Desculpa O Meca galera Tá falando assim Que queria uma invasão Galera eu acho Uma invasão legal Já que o AMX Não dormiu essa noite Pra fazer controle de dano No café da manhã Seria legal se a gente Vejam lá se o AMX Tá fazendo live Alguma coisa Vocês sabem De quem eu tô falando né E se ele tiver Vamos invadir o canal Do AMX Coloca lá Hashtag 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 Controle de dano Pela manhã Não Muito grande Coloca Hashtag 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 Se ele não tiver Na próxima live Se ele não tiver Não esquece de printar E daí vocês podem Dar no grupo Dá um cisado Depois Pode continuar Ele acho que Tá online sim Ah ele tá online Então vamos lá galera Hashtag Halo falido Halo falido Só pra daí ver O choro Ah não Acho que o outro lá Hashtag Controle de dano Acho que é melhor Não Controle de dano Pela manhã Acho que é mais engraçado Mas é muito grande Não vai entender Controle matutinho Ah lá Assim ó Hashtag Xbox Multi Controle de dano Esse aí é bom também galera Hashtag Xbox Multi Tá Assim ó Vou escrever aqui ó As coisas Hashtag Xbox Multi Mas se vocês quiserem Colocar Xbox Falido também Bora lá Vou colar aqui o mixer Acho que ele tá ligado Mais no mixer Os caras falam que tem 10 pessoas Assistindo a live do MX Sucesso hein É mas é porque o pessoal Agora o foco dele é no mixer Eu colei o mixer aí Pra invadir lá pelo mixer Uma boy colocou o link Do canal do mixer aí Do Boi Tata Se vocês conseguirem lá galera Não esqueça de printar Só pra nós Dar uma zoadinha lá depois Beleza Dá o seu boa noite Então aí Drake Pra nós partirmos Boa noite galera Obrigado pelo live Não percam a minha live Amanhã jogando Days Gone Do Etervaldo E é isso aí gente Sony wins Só na Sony tem Triple A Só na Sony tem Exclusivo Só na Sony tem GOSH Só na Sony tem 90+. Um abraço Chora mais Porra até combinou E você Thiago Dá o seu boa noite Tipo nós Eu vou ver seu vídeo Lá depois Valeu Galera Boa noite aí A todos Um abraço Tamo junto Voltamos com os vídeos Muito obrigado Pela presença na live Aí bateu Mais de 740 pessoas Deu Matheus Sucesso total E até a próxima Amanhã tem a live Do Days Gone Do Etervaldo E nos encontramos lá É galera Não percam a live Do Days Gone Do Etervaldo Lá amanhã Boatos que o Drake Vai envergar E a veia Da cabeça do Etervaldo Vai saltar É Days Gone É Days Gone Alguém escreveu Que é Days Gone É T Days Gone É Days Gone É Days Gone Days Gone Vamos agora Dá um boa noite Salve pessoal Boa noite A galera aqui Que está no chat Boa noite aí Matheus Drake Tiago Galera Quem quiser entrar em contato Comigo Eu vou deixar meu Twitter Hsc Pedro Arroba Hsc Pedro Pode mandar mensagem lá Que se puder Eu respondo Em troca ideia Beleza Então obrigado aí Galera Terem assistido aí Muito boa live Amanhã tem vídeo Vídeos novos E é nóis Falou Fui And we'll grow in number Fueled by thump To see the horizon Turn us to thousands E nós vamos crescer em número Fue o patho, I see the horizon Turn us to thousands E on and on, we'll go Through the wastings, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastings, through the highways And on and on, we'll go Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go